Motivos pelos quais eu sou completamente contra shipar Jacob e Renéz. O ano é 2023, ninguém me perguntou e eu tô aqui querendo causar com fãs de Carapúsculo sim, que é meu local de fala, então acho que eu posso. Eu acho que a saga tem muita coisa polêmica e eu tô disposta a falar sobre cada uma dessas coisas, inclusive se tem algo que te incomoda na saga e você quer uma especialista defendendo ou criticando junto com você, já deixa aqui nos comentários pra fazer um vídeo sobre isso depois. Eu sou fã da saga desde 2008, estudo bastante, leio muitos livros sobre a saga, pesquiso muito sobre a Stephanie, meu TCC da faculdade foi sobre o Capúsculo, gente. E eu sou contra, eu sou contra esse lance de ter esse ship da Renéz me com Jacob, porque pra mim as pessoas que shipam não entenderam um aspecto muito importante da história e eu vou explicar aqui pra vocês agora. Quando Jacob teve um imprinting pela Renéz me, muitas pessoas ficaram torcendo pros dois ficarem juntos e se tornarem um casal, pra ele esperar ela crescer e ficarem juntos, até porque a Renéz me, ela cresce numa velocidade mais acelerada, então digamos que ele não ia ter que esperar muito tempo, não é mesmo? E assim, posso estar errada, porque eu não tô dentro da cabeça da Stephanie Meyer, mas eu acho que ela como uma mulher mórmon, diga-se de passagem, ela não faria os dois se tornarem um casal. Isso porque ele literalmente viu a menina nascer. Não ia ser de bom tom, não é mesmo? Não ia ser de bom tom. Eu acho que seria uma relação muito, muito bizarra se os dois fossem um casal por conta disso. Ele viu ela nascer e ela vai se tornar uma mulher muito rápido antes dos anos de uma pessoa normal, então ela ainda não vai ter a maturidade nem a mente pra ter um relacionamento assim. Então eu enxergo muito mais o Jacob como um tio descolado, um irmão mais velho, até porque o imprinting nem sempre precisa ser uma coisa romântica. Ele se torna aquilo que a pessoa precisa e o que a Renéz me precisava era de um irmão, de um tio, de alguém ali, né? Não de um namorado. Claro que essa teoria de idade abre pra um outro campo cinzento da saga, que é a diferença de idade do Edward e da Bella, mas aí a gente pode conversar sobre isso em outro vídeo se você quiser. Deixa pra mim nos comentários e já me segue pra mais conteúdo.